Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E ele chegou a vir cá e ver alguma coisa? É, a gente veio junto aqui, a gente olhou aqui a boate e tudo. Ele não queria, ele achou a boate bem ruim, só que eu fiz a cabeça dele, entendeu? E ele comprou, entendeu? Nem coisou muito com fã de mão. Tá doado, é sério isso? Tô te falando, comprou, velho. É como colocar doce na boca de uma criança, né? E é que ele não desconfiou de nada, não? Nada, 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 nada. Não, 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 ele não tá desconfiando de nada. Tá tranquilo, tudo que eu falo pra ele, ele tá seguindo, conforme planejado. Tá de brincadeira. Aí, meu chegado, eu vou corrigir a sua frase. Ao invés de colocar doce na boca de criança, tirar dinheiro desse jovem aí, desse garoto. Vai ser igual tirar doce da boca de criança, viu? Com certeza, velho. Com certeza. Qualquer coisa você me dá um toque aí. Vamos entrar lá. Beleza, pode deixar, pode deixar. Vamos lá, vamos lá. Jogar esse daqui no chão, bota aquele pai. Ah, eles tão chegando ali, ó. Caraca, velho, na moral. Será que foi uma boa ideia mesmo? Vamos pegar essa boate aqui, velho. O negócio tá tudo caindo aos pedaços, mano. O negócio tá feio aqui. Eu vou falar pra você, tá feio. Maurício, eu vou trazer eles aí com ele aí, ó. Caraca, mano. Vamos esperar eles entrarem aqui pra... Vamos ver o que eles vão falar, mano. Opa, tudo bom? Quase tropeci ali, rapaz. E aí, meu consagrado, tudo tranquilo? Tudo na paz? Opa. Tudo sa... Opa, tudo na paz, tudo na paz. Opa. Tudo bom, tudo bom? Que paz do céu. Que isso, hein? Que investimento você fez, cara? Mesmo para... Gostaram, gostaram, gostaram da boate? Você não vai se arrepender disso, rapaz. Rapaz, você tem que agradecer o Prazeres aí, ó. O Prazeres que... Agora eu tô falando, rapaz. Já tô falando. Eu e o TJ aqui, ó. Muito obrigado aí, Prazeres. Foi 100%, entendeu? 100% isso aqui. Rapaz, eu vou te dizer uma coisa. Esse cara aqui, ó. Prazeres? Prazeres, entendeu? Esse cara é um homem de visão. Eles falaram que vocês que ensinaram tudo pra ele. Então, quer dizer que... Com certeza. Os bonzão mesmo é vocês aí, mano. Que ele é um homem de visão. Se ele conseguiu te mostrar todos os benefícios, entendeu? Conseguiu te, digamos que convencer, né? Mostrar o que é certo. E você seguiu as instruções dele. Você pode ter certeza que você seguiu as instruções da pessoa certa. Mas aí, o que você tá pensando? Tá gostando? É, agora é só reformar, né? Eu tenho um carinha ali consertando até ali, ó. Soldando o pilar ali, entendeu? Eu tenho que reformar. Tem que botar pra funcionar. E eu tô muito ansioso pra fazer isso logo. Eu quero ver se vai dar certo mesmo, entendeu? Entendi, entendi. É o seguinte. Você vai ganhar muito dinheiro com isso, cara. Isso você pode ter certeza. Você pode ter certeza. Isso aqui é seu. Mas nós, da Trindade e tudo mais, nós vamos ter uma porcentagem em cima disso aí. Nada exagerado. Pouca coisa, entendeu? Coisa recisória. Pouca coisa, pouca coisa. É assim que vocês ganham dinheiro, né? Vocês vão ajudando e vão pegando uma porcentagem pequena. Eu entendi. Agora eu entendi o negócio de vocês aí. Por isso, a gente vai, tipo, hein? Vai o quê? Ajudar a entrar aqui junto com você, sabe? Pra te ajudar a fazer o serviço andar e a bot começar a funcionar o mais rápido possível. Entendeu? Ah, entendi. Começando por funcionários pra arrumar isso aqui tudo, ó. Porque eu creio que só aquele jovem ali não vai conseguir. Eu creio que você vai precisar de mais funcionários, entendeu? Mais trabalhadores aqui. Entendi perfeitamente. Não, sim, sim. Concordo sim. Perfeitamente, perfeitamente. Pra agilizar logo, né? É. A gente precisa abrir isso daqui com a Twitch, pô. E outra coisa também que eu creio que teremos que ir atrás. Não sei se você já pode fazer isso, entendeu? Se você tiver disponível. É ir atrás de coisas pra colocar aqui na boate. Coisas de boate, você me entende? Entendeu? Coisas que chamam a atenção. Entendi. Coisas de boate é o quê? Luzes. Luzes. É, exatamente. Luzes, equipamento de som. Entendi. Equipamento de som da melhor qualidade, hein? Entendi perfeitamente. Tem que contratar também os pessoal pra trabalhar, né? No caso, tipo, o pessoal que limpa, bar, barman, isso aí, mano. Depois que tiver montado, é mais fácil de encontrar. É, melhor montar primeiro. Então, depois a gente contrata os pessoal. O pessoal gosta de entrar em boate bonita. Tá vendo isso aqui, ó? Colocava... Não sei o que você vai querer aqui. Com certeza você vai trazer aqui sócio, alguma coisa. Seu área VIP, certo? É, isso aqui é a área VIP dos VIP, né? Pois é. É, coloca aqui, ó, um narguilha, alguma coisa assim, sabe? Porque você sabe que tem muita gente que gosta. Eu, particularmente, não prefiro. Eu gosto, eu gosto. É que, ó... Troca essas bebidas também, hein, rapaz? Isso aqui já deve estar vencido já, hein? Não, não, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo isso aí. Você concorda? Vai dar certo. Só confio que vai dar certo. Vai dar certo. Você fez um ótimo, melhor investimento da sua vida que você fez até hoje, entendeu? Você pode ter certeza, cara. É meu primeiro, né? Meu primeiro investimento, na verdade. Rapaz, então... Já acertou, acertou e cheio. Já acertou e cheio, entendeu? Eu tô torcendo por vocês. Pode ter certeza. Caraca, obrigado, mano. Caraca, vocês... Na moral, vocês... Vocês realmente são meus amigos, hein? Muito obrigado aí. Muito obrigado mesmo, viu? Que isso, rapaz? Que isso, meu jovem? O que você precisar, você pode contar com a gente. É, só que... Entendi, entendi. Agora eu tô um pouco apertado, vou precisar me retirar. Você tá precisando de alguma coisa aqui? Não, não, não. Acho que o Prazeres aqui, ele pode me ajudar aí. Você falou que a gente tem que ir buscar algumas coisas, comprar e tal. Ele... Eu acho que você já passou pra ele as... As coordenadas de tudo, né? Ele sabe as coisas importantes. As missões que a gente tem que fazer hoje. Pode deixar, tá tudo aqui. Beleza, beleza. Então eu vou só seguindo ele aqui mesmo, tá ligado? Porque eu tô começando agora, tô começando agora. Então eu vou aprendendo. Eu vou indo e aprendendo. Eu quero só agradecer vocês mais uma vez aí, né? Por causa disso. Nem precisa. Nem precisa, grande amigo. Vamos lá, rapaz. A trindade pode estar relaxada. A gente, a gente que agradece você. Prazeres. Cuida bem do nosso amigo, hein? Pode deixar. Um ótimo dia, rapaz. Valeu, valeu, valeu. Ótimo dia pra vocês aí também. Os caras são gente boa, né? Os caras são gente boa demais, pô. Nem parece que o cara é milionário, pô. Nem parece. Tem tempo que eu não tenho amigo, viu? E esses aí realmente são meus amigos, velho. É, isso aí é como se fosse uma segunda família, Otijo. Segunda família, né? Uma trindade, caraca, mano. Uma trindade. Caraca, aí sim, mano. Aí sim, caraca. Que loucura, mano. Que loucura. E aí? Tá preparado pra gente continuar fazendo as coisas? Tô sim, tô sim. O carro ficou na garagem da boate, o carro. Vamos pegar ali. Vamos lá resolver essas paradas logo. Vamos tudo num carro só. Vamos tudo num carro só, pode ser? Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos lá. Vamos lá. Ah, rapaz. Essa garagezinha aqui é boa. Essa garage... Mas aqui... Ô, prazeres. O que a gente vai fazer agora, mano? Rapaz, agora a gente tem coisa importante. Temos que ir atrás do DJ, entendeu? Vamos num carro só, mas... Vamos no carro aqui. É, vai no carro e vai dirigindo aí, ó. Beleza, beleza. Porque é carro de verdade, entendeu? Beleza, e é bom também que eu vou conhecer na cidade toda, né? É, não criticando aqui teu carro, teu áudio, entendeu? Mas porque é Jaguar, meu parceiro. Jaguar é outro nível, né? Passa de Fórmula 1? Não, mas meu carro eu acho que é mais caro, né? Tô assistindo a Fórmula 1, parceiro. Acho isso. Pois é. Jaguar é motor RBR, parceiro. Tá bom, né? Vambora, vambora. Vou sair aqui. Ah, doido. Aí, ó. Agora sim. Caraca, o carro é bom mesmo, mano. Pra dirigir ele é bom, mano. Mas fala aí, fala aí. O que a gente vai fazer agora? Primeira, primeira tarefa do dia. Primeira tarefa do dia, a gente tem que contratar um DJ aí na cidade, entendeu? Antes que a Casa Clube aí eles contratem. Quem é a Casa Clube? Quem é a Casa... É outra boate? É outra boate. Como se fosse concorrente nosso, entendeu? A Casa Clube, entendeu? E aí é o seguinte, a gente tem que ir atrás desse DJ, entendeu? E contratar ele o quanto antes, entendeu? Porque aquela Casa Clube lá, cara, é só filha da mãe, velho. Os caras, tipo assim, não pode ver concorrência que os caras querem destruir, entendeu? É um banho de playboyzinho, entendeu? Sério? É, tô te falando, rapaz. Esses caras da Casa Clube são uns caras meio assim... É uma cebosa, como a gente chama, né? É uma cebosa. Esse DJ, ele é novo aqui? E por que que ele não tá na Casa Clube, então? DJ tá bombando, entendeu? Ele tá bombando agora. Chegou na cidade, a gente tem que chamar logo junto, entendeu? Chegar junto e contratar logo ele, entendeu? Antes deles, né? Antes da Casa Clube, né? Com certeza, porque se esses caras da Casa Clube cair em cima, meu parceiro, vai ficar ruim pra gente contratar ele, entendeu? Já era nóis, né? Tem que pedir exclusividade, entendeu? Chegar junto e pedir exclusividade. Ó, a nossa casa é nova, tá chegando nova no ramo. O prazeres, o prazeres. Mas esse é o problema, entendeu? A nossa casa nem tá aberta ainda. E tipo assim, ele não vai querer fechar um contrato com a gente, sendo que ele pode muito bem fechar um contrato com a Casa Clube, que já está funcionando. Rapaz, o TJ, esse que é o teu problema. Esse que é o teu problema. Eu tô te falando que a Trindade me ensinou bem, entendeu? A fazer as coisas. Não te preocupa. Tá tudo, tudo vai sair como conforto. Tá tudo planejado. Nem te preocupa. Eu coloquei a direção aí no GPS aí e segue essa direção aí, beleza? Isso aqui é um hotel, é um hotel. É onde o DJ fica? Exatamente. Beleza, então... Então vamos lá, vamos conversar com esse DJ aí. Vamos ver se ele aceita a nossa proposta. Rapaz, mas aqui, aqui nesse peco... Caraca, que estranho, um hotel... Caraca, mas o hotel é grande, mano. Olha isso aí. Rapaz, relaxa, tá tudo tranquilo. Olha, a direitazinha. Isso, perfeito. Tô te falando desse DJ aí, vai valer a pena, entendeu? Vai valer a pena. Você acredita que eu nunca, 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 nunca vi esse hotel, mano? Hotel de luxo, né, rapaz? Tu não tá acostumado com essas modos... Ô, PC, eu preciso que estacione ali, preciso que estacione? Opa, claro, claro. Estamos aqui, ó. Muito obrigado aí, hein. Tá à vontade. Coloca na A3, ok? Perfeito, perfeito. Ó, vou me dizer daí. Bom dia, senhor. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Eu vou entrar no hotel, mano. Pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Caraca, mano. Na moral, que loucura, mano. Vamos entrar aqui? Caraca, mano. Olha esse hotelzão aqui, ó. Meio escurinho ainda. Olha o hotel de luxo, olha o hotel de luxo aí, entendeu? Bom dia, bom dia. É o DJ Zack. O DJ Zack tá hospedado aqui. Eu queria saber o quarto... Aqui, rapaz. Tá ali, tá ali. Acho que aquele ali. Você que é o DJ Zack? Opa, tranquilo. Sou eu mesmo. Ah, entendi, entendi. Não, gente. Tu quer o DJ Zack, né, meu parceiro? Sou eu mesmo. Rapaz, chegou agora na cidade. O que que te traz aqui a cidade, rapaz? É, rapaz. Cheguei recentemente, né? Tava fazendo uns shows aí por fora, mas aí resolvi ir pra cá, que é cidade grande, tudo mais. Vamos ver se dá em alguma coisa, né? Perfeito. Veio na melhor cidade, melhor oportunidade que essa, tá no local certo. Aqui na cidade, pra uma pessoa como você, de alto escalão, um dos melhores DJs que nós temos aqui na atualidade, no país, né? Você fez a melhor coisa possível, entendeu, rapaz? Ah, mas tem coisa de onde? Vai decolar. Rapaz... Deve ser a internet, né? A internet, da rádio, entendeu? Todo mundo... Você, rapaz, DJ Zack, o fenômeno, entendeu? Ah, show de bola. É, toma aí, né, bicho? Tô tentando alguma coisinha aí, tá? Abriu uma brechinha pra mim recentemente agora aí, mas eu não sei não. Mas enfim, qual que é o assunto, afinal, de você estar vindo a me procurar aqui no hotel aqui? Então, DJ, boate, né? Mas o negócio é o seguinte, quem tem boate aqui é meu parceiro, meu amigo aqui, ó. O TJ Playcolator. Boate? É, porque... Boate? Boate. Uhum. A gente quer te contratar, entendeu? Te contratar pra poder fazer parte da nossa boate, o DJ de lá, entendeu? Mas essa boate funciona como é... Ela funciona desde quando? Como é que é? Na verdade, ela não tá funcionando ainda, entendeu? A gente vai inaugurar ela, a gente tá reformando, a gente vai inaugurar ela. Aí a gente vai começar e eu te garanto que vai ser um sucesso, cara. Ah, entendi. Rapaz, então eu sinto muito, porque como eu falei com vocês aí que eu já tinha conseguido quase certo um serviçozinho aí, mas é que a Casa Clube já tá querendo fechar comigo, entendeu? Inclusive já está até aberto funcionando. Olha, aquele negócio que eu te falei, né, TJ? Mas, ó, o DJ Zá, vou falar uma parada, presta bem atenção, rapaz. É tipo assim, você vai ser, entendeu? O DJ da casa, entendeu? Você vai ser o cara cabeça, entendeu? Então, tipo assim, por mais que a gente não tenha muito tempo no mercado, mas é uma grande promessa, não é não, TJ? É uma grande promessa aqui na cidade, entendeu? É verdade, verdade. Rapaz, mas pensa no meu lado, pô. Eu tô precisando de dinheiro, entendeu? E eu esperar esse tempo até a boate abrir vai levar um grande prazo, entendeu? E eu tô precisando muito, cara. Ô, DJ Zá, que escuta uma coisa, ô garotinho. Dinheiro, dinheiro pra gente não é o problema, entendeu? Vamos fazer o seguinte, pra gente acabar logo com esse assunto. A gente vai dobrar, a gente vai dobrar a oferta, entendeu? O que a casa, a casa, a casa clube aí vai te pagar, a gente vai pagar o dobro. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. A gente vai pagar o dobro. Você tem certeza mesmo? Rapaz, a mesma certeza que eu tenho. Meu amigo, meu amigo, olha pra minha cara. Eu me chamo prazeres, entendeu? E tu pode ter uma coisa certa aqui, entendeu? Que o dinheiro na sua mão é garantido, entendeu? O dobro, o dobro pra você ficar com a gente. DJ fixo, entendeu? Um ano de contrato, tá certo? E o dobro que a casa lhe pagar. E aí, topa ou não topa, meu parceiro? Não, agora ficou em... Não tem nem como recusar uma proposta dessa. Eu falei o seguinte, pega o meu contato aí e a gente vai trocando uma ideia. Mas pra ficar tranquilo aqui, eu já vou fechar contigo. Beleza, a gente já tá meio que firmado aqui, né? Nosso contrato. Olha, ó, tá de prova aí, né não, TJ? Beleza, beleza. Prazerzão aí, DJ Isaac, beleza? Prazer, prazer. Logo, logo a casa tá aberta. Acho que essa semana ainda, viu? Essa semana ainda. Assim que tiver aí nos trinques lá, a boate, a gente te liga pra você lá. Perfeito, perfeito. Eu vou contatar aqui o meu empresário aqui já e a gente já... Perfeito, perfeito. Eu vou te mandar um oi aqui, já vai pra... Beleza, obrigado. Vou pegar pra ele aqui. Ô, prazeres, pô, o dobro, velho. O dobro, velho. Eu não falei, rapaz, eu não falei. Eu aprendi bem com a trindade, rapaz. Pô, mas o dobro é muito dinheiro, pô. Rapaz, entendo uma coisa. Pra dar certo isso, o dinheiro, o papel tem que rolar, entendeu? O dinheiro tem que sair do bolso, rapaz. Tira esses copiões que estão no teu bolso, meu parceiro. Tem que gastar grana, tem que torrar dinheiro. Porque se não torrar dinheiro, não vai dar certo. Entendeu, TJ? Cola comigo que é sucesso, rapaz. Cola comigo que é sucesso. Beleza, beleza. Vamos lá, vamos lá. Caraca, velho. Na moral, você é louco, velho. Você é louco, 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 velho. Dobro, velho. Não tinha necessidade. Ó, o cara trouxe o carro pra gente aí, ó. Trouxe o carro. Vai no toque aí, vai no toque. Obrigado, senhor. Opa, até o bom dia. Bom dia, bom dia. Valeu, amigo. Obrigado, hein. Ele tem algum problema, aquele segurança, ele tem algum problema, acho. Aí, ó. Vamos atrás de outras coisas, então, né? Tranquilo, vamos atrás de outras coisas. Mas o principal e importante da atração nós já temos, entendeu? DJ Zack, eu já posso ver isso já na entrada, na porta da nossa boate. DJ Zack, DJ Revelação. É, fazer o quê? Vai chamar atenção, rapaz, vai chamar atenção. Aí, ó, o negócio é o seguinte. Tem outras coisinhas aqui no bloco de anotações. Vai seguindo aí o rumo aí que a gente vai ter que fazer umas outras coisinhas agora, beleza? Beleza, vamos embora. Rapaz, caixa de som, eu não sei onde a gente vai arrumar, entendeu? Eu não faço a mínima ideia, velho. Meu Deus do céu. Para, 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 para o carro, para o carro, para o carro, para o carro, para o carro. Como assim? Parar, parar? Corta, para, rapaz. Parei, 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 parei. E aí? Tchau, tchau. Vai, vai, vai. O que é isso? O que é isso, velho? Rapaz, vai entrar no carro, vai, 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 TJ. Vai, 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 acelera, 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 acelera. Velho, você é louco, mano, você é louco. O que que você fez? Você explodiu, você explodiu, mano. Caramba, meu irmão, você é louco, velho. Olha a polícia aí, velho! Vai, vai, acelera essa droga, meu irmão. Que pariu, o que que você fez, mano? O que que você fez, você é idiota? Você é o quê, meu irmão? Ah, meu Deus. Ô doidão, te acalma aí, beleza? Que se acalme o que é, rapaz, você acabou de explodir um carro, doido, do nada, você simplesmente parou e explodiu o carro Puta que pariu, mano Vem, você tem algum problema, você tem algum problema, na moral, você tem algum problema, você tem algum problema Eu tô noiado? Você acabou de explodir um ônibus ali, um carro, não sei o que é aquilo, um caminhão E eu sou noiado? Aquele, aquela caixa de som lá, aquele caminhão de som que tu viu lá, era da Casa Clube, entendeu? Aquele caminhão eles usam pra fazer a divulgação das festas dele e tudo E você acabou de prejudicar, você acabou de prejudicar o negócio deles lá, velho Rapaz, eu entendo uma coisa, eu trabalho é desse jeito, entendeu? Concorrência comigo, se bate de frente, se dá mal, entendeu? Eu trabalho é desse jeito, rapaz E outra coisa, isso não vai dar problema não, entendeu? E se tiver problema, que venha pra mim que eu resolvo é tudo, tá entendendo, rapaz? Precisa ficar assim não, tá tudo resolvido já, rapaz, tá entendendo? Te preocupa Caraca, velho, o que eu tô fazendo da minha vida, mano? O que eu tô fazendo da minha vida? Bom, galera, esse foi o vídeo, se você curtiu, deixa aquele like pesado Se inscreva aqui no canal se não for inscrito, beleza? O canal da galera que participou vai estar na descrição Passem lá, mano, e se inscrevam, pode crer? Tamo junto, velho, é nóis, e até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho